Sou menina, sou criança Jamais quero acordar Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, nunca nem pensar Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, nunca nem pensar Mas eu tenho a esperança Que vou te conquistar Meu amor é infinito Feito o céu e o lua Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, nunca nem pensar Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, nunca nem pensar Sou menina, sou criança Sou alguém que quer amar Desse sonho tão bonita Jamais quero acordar Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, nunca nem pensar Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, nunca nem pensar Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, nunca nem lembrar Te esquecer, nunca nem pensar Te esquecer, nunca nem lembrar Te esqueci, nunca nem pensar 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 Ele chega de momento como sopra o vento na beira do mar Amor, eu preciso conhecer A força do coração que existe em você Amor, eu preciso conhecer A força do coração que existe em você O amor se encontra com o tempo onde você possa estar No passo, no movimento, de tempo ao tempo que ele vai chegar No passo, no movimento, de tempo ao tempo que ele vai chegar Amor, eu preciso conhecer A força do coração que existe em você Amor, eu preciso conhecer A força do coração que existe em você Amor, eu preciso conhecer O movimento, de tempo ao tempo que ele vai chegar Amor, eu preciso conhecer A força do coração que existe em você Amor, eu preciso conhecer Amor, eu preciso conhecer Eu preciso conhecer A força do coração que existe em você Amor, eu preciso conhecer Amor, eu preciso conhecer Brincar de amar é bom Vem brincar comigo Vem ser meu brinquedo preferido Brincar de amar é bom Vem brincar comigo Vem ser meu brinquedo preferido Nunca foi segredo Eu gosto tanto de você Vem ser És minha alegria É a razão do meu viver És o meu herói És o meu bandido És o meu bandido És o meu brinquedo preferido És o meu menino preferido Brincar de amar é bom Vem brincar comigo Vem ser meu brinquedo Brinquedo preferido Brincar de amar é bom Vem brincar comigo Vem ser meu brinquedo preferido Brincar de amar é bom Vem brincar comigo Vem ser meu brinquedo preferido Brincar de amar é bom Brincar de amar é bom Vem brincar comigo Vem ser meu brinquedo preferido Vem ser meu brinquedo preferido Quando estou contigo Não vejo o mundo lá fora Eu queria Queria que o tempo até parasse Nessa hora E que não seja um sonho Que eu tenha que acordar E leve essa vontade de brincar E leve essa vontade de brincar E que não seja um sonho Que eu tenha que acordar E leve essa vontade de brincar E que não seja um sonho Que eu tenha que acordar Pega esse medo e vem me amar Deixe a tristeza e vem me ver o amor Quero estar onde você estiver Vou te amar do jeito que você quiser Tento te mostrar mas só você não vê Que meu coração só pensa em você Tento te mostrar mas só você não vê Que meu coração só pensa em você Gosto desse jeito de me olhar Gosto desse jeito de me olhar Gosto do teu jeito de me dar amor Gosto do teu jeito de me dar amor Com você pra sempre vou ficar Gosto do teu jeito de me olhar 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 Gosto do teu jeito do teu jeito Gosto do teu jeito de me olhar Gosto do teu jeito de me olhar Gosto do teu jeito de me olhar Gosto do teu jeito de me dar amor Com você pra sempre vou ficar Suto de você viver um grande amor Tento te mostrar, mas só você não vê Que meu coração só pensa em você Tento te mostrar, mas só você não vê Que meu coração só pensa em você Tento te mostrar, mas só você não vê Que meu coração só pensa em você Viajei nos meus sonhos em busca de um amor Beijo a flor dos campos, baguete flor em flor E não te encontrei, e saí no infinito a te procurar Em mim uma estrela me guiar No espaço federal te encontrei Se é amor ou passion, isso eu não sei Só sei que é bom demais Te amar, te amar, te sentir, te sentir Viajar, viajar com você Nesse sonho de amor Te amar, te amar, te sentir, te sentir Viajar, viajar com você Nesse sonho de amor Viajei nos meus sonhos em busca de um amor Beijo a flor dos campos Beijo a flor dos campos, baguete flor em flor E não te encontrei, e saí no infinito a te procurar E em mim uma estrela me guiar E em mim uma estrela me guiar No espaço federal te encontrei Se é amor ou passion, isso eu não sei Só sei que é bom demais Te amar, te amar, te sentir, te sentir Viajar, viajar com você Nesse sonho de amor Te amar, te amar, te sentir, te sentir Viajar, viajar, viajar com você Nesse sonho de amor